Música Tantas vezes já ouvimos sim Nosso Mestre nos dizer Arrependam-se, pois o reino já chegou Vocês precisam se arrepender Eu confesso, é difícil sim Ouvir alguém me dizer Mude sua mente, suas atitudes Está errado, isso é mal Música Meu Jesus, meu Senhor Me ajude a confessar Os meus pecados, as tentações Aí pra luz Te obedecer Muitas vezes Eu pensei Pai, vou desistir Eu não consigo Mas eu me lembro Já decidi Pra onde ir Se só em ti Encontro a vida Até a cruz Foi fiel Jesus Sua missão foi completada Mude sua mente, suas atitudes Se o que praticas Se o que praticas Não tem valor Meu Jesus Meu Jesus Meu Jesus Meu Senhor Meu Senhor Me ajude a confessar Os meus pecados Os meus pecados As tentações Aí pra luz Te obedecer Os meus pecados As tentações Aí pra luz Te obedecer Que tudo Te obedecer Amém 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 Legenda Adriana Zanotto